Oi, gente! Hoje o vídeo é super especial porque chegaram as primeiras compras que eu fiz para a Clara e do enxoval dela, né, e eu quero compartilhar com vocês este pacotão aqui com coisinhas para ela. Pra quem já viu aqui no canal, né, eu posso deixar o link. Eu guardei algumas coisas da minha primeira filha, a Alice, hoje ela tem dois anos e oito meses, então eu guardei algumas coisas dela. Mas aquelas coisinhas mais básicas, né, eu preciso de alguns macacões e algumas roupinhas básicas. E na Alice eu usei uns conjuntinhos de canelado que eu queria muito de novo. E eu peguei uma mega promoção no site da Bebê Fofuxo. Então, queria mostrar para vocês, ver a qualidade, né, porque o pacote está fechadinho, mas eu quero abrir, mostrar para vocês para a gente ver a qualidade juntas. Gente, o cheirinho, parece que está com cheiro de neném. Nossa, tem cheiro de neném. É do pacote. Que legal. Não, e eu machuquei meu dedo. Quem assistiu um dos últimos vlogs... Ai, meu Deus, que olhinha fofa. Quem assistiu um dos últimos vlogs viu que eu machuquei meu dedo. Então eu estou segurando o pacote com dó. Mas vamos lá. Ai, que coisa mais fofa. Eu vou separar por tamanhos, para a gente ver por tamanhos o que vocês acham melhor, né? Bom, vamos lá. Eu comprei algumas coisinhas para a Alice, então eu já vou começar mostrando da Alice. Eu comprei tudo para o verão já, tá? Olha esse vestidinho, que fofura, gente. Olha isso, 100% algodão. Esse aqui é da marca Brandly, que vende lá no site da Bebê Fofuxo também. Regatinha para ela usar agora no verão. Estampa bem colorida verão. E o principal para mim é 100% algodão, porque a Alice é alérgica. Então tudo que eu comprei da Bebê também, da Clara, eu comprei tudo. Ai, gente, que coisa mais gostosa eu falar o nome assim, né? De boca cheia, a Clara. Eu também comprei tudo 100% algodão, tá? Tudo para prevenir mesmo, porque como eu tenho uma alérgica, né? A gente já cuida da próxima. Deixa eu mostrar. Eu também comprei este daqui. Comprei tudo para ela usar no verão, tá? Para a Alice. Também comprei esse daqui. Ele é um macaquinho, também 100% algodão. Tecido bem bom. E, ó, também regatinha. E aqui embaixo daí é shortinho, né? Vem um elástico para a cintura, ó. Achei o tamanho muito bom. E achei muito bonitinho. Estampa super fofa. Muito fofinho. Tamanho muito bom também. E para a Alice também, eu comprei dois pijaminhas, também de verão. Porque é um negócio que eu tenho que comprar praticamente todo ano para ela, que ela acaba perdendo. Também é 100% algodão, ó. Blusinha. Esse aqui, gente, se eu não me engano, eu paguei 17 reais. Achei o preço maravilhoso. Regatinha, ó. Camisetinha. E o shortinho, azulzinho, para fazer o conjuntinho, ó. Fofura. Ah, também algodão. Bem gostoso. E daí, comprei um também de panda. Muito fofo. Deixa eu te mostrar. Também paguei bem baratinho nesse. Foi tipo 15, 17 reais. Achei o preço muito bom das coisas, gente. Olha que fofureza. O conjuntinho. Também para dormir. Regatinha do panda. E shortinho, ó. Que fofura, gente. Para o verão. Maravilhoso, né? Ai, amei, tá? Super indico. E, gente, aproveitar. Eu vou deixar o link da Bebê Fofuxo aqui para vocês, tá? Eles estão com frete grátis. Nas compras acima de 79 reais. Achei muito bom. E para quem quiser, às vezes, como eu, também tá aí na fase de enxovar ou comprar já coisinhas de inverno ou de verão para as crianças, tem cupom de desconto. Então, para quem quiser, usando o cupom GREIC20, você ganha 20 reais de desconto nas compras acima de 179. Gente, eu vou mostrar os conjuntinhos canelados agora, porque eu tô muito ansiosa para abrir. Para vocês terem uma noção, era um kit com quatro conjuntinhos de canelado, que vem o bode e a calça. Então, as duas peças é um conjuntinho. Você compra quatro conjuntos. Então, quatro bodes e quatro calças. Uma imagem aqui para vocês da promoção. Então, pensa, né? 179, você compra, assim, acho que o quê? Uns três? Uns três desse conjunto e você ainda ganha 20 reais. Vai pagar 159. Achei o preço muito bom. Gente, o que eu comprei? Desses canelados, tá? Eu comprei três conjuntos RN, 3P e 3M. Porque eu sei que são, assim, os que eu mais vou usar. O RN, eu comprei só três. E o P, eu já ganhei de presente. Então, por isso que eu comprei só três. Porque o P e o M, a gente usa mais, né? O RN, eles perdem mais cedo. Só que o que eu gostei desse RN também, é que a calça não tem pé. Porque mesmo que a criança nasça grande, como a Alice nasceu e acredito que a Clara também, mesmo a criança nascendo grande, ela emagrece um pouquinho depois que a desincha, né? Então, ela perde um pouquinho de peso na maternidade. Só que o tamanho não, né? Então, se você compra com pé, a calça, ela perde mais rápido. Mas esse é sem pé. Ai, gente, tecido maravilhoso. Meu Deus, que bênção. Nossa, gente. E é a calça virapé. Vou te mostrar de partinho, ó. Essa é a calça rosa. E o bórezinho. Nossa, um RN tamanho bom, tá? Ó. Detalhe pra vocês verem. A calça virapé, tá? Então, ó. Nos primeiros dias, né? Que a gente gosta do bebê com o pé bem quentinho e tal. Que eles estão acostumados no útero bem quentinho, né? Depois você pode virar, né? Quando começar a crescer mais. Pra não perder tão cedo a calça. Gente, que conjuntinho maravilhoso. Canelado 100% algodão. Ó como estica. Material maravilhoso. Vou te mostrar. Eu comprei todos os tamanhos, tá? Tanto o RN, quanto o P, quanto o M. Eu comprei rosa, branco e cinza. Vou abrir um de cada. Agora eu já abri um RN pra vocês, né? Os outros dois estão aqui, ó. O cinza e o branco RN. E agora um branco no P e um cinza no M, tá? Que são os três tamanhos que eu comprei. E nossa, gente. Precisando. Vou pedir mais lá. Chegou bem rápido, tá? Não demorou uma semana pra chegar. Aqui em Santa Catarina. E maravilhosa a qualidade. Ó, com a gente no P. Ai meu Deus, que delícia, gente. Ó. Eu vou pegar o RN pra gente botar aqui em cima e ver a diferença de tamanho. O que vocês acham? Eu vou fazer isso na cama, tá? A calça do P. Já dá de ver que a calça é um pouquinho mais comprida que a RN. E vou abrir o M agora, cinza. Que eu amei essa cor. Que cor mais linda. O cinza, gente. Isso aqui. Pra você botar assim na criança. Pra você botar embaixo de macacão. Ai, que cheiroso. Cheirinho de... Sabe colônia de neném? Ó, a calça. Vamos botar ali em cima da cama os três juntos? Pra vocês verem o tamanho. Ó, gente. A calça pra vocês terem uma noção de tamanho. Juntei todas as cinturas ali juntinhas, tá? E ó, a diferença dá de ver aqui. O rosa é RN, o P é o branco e o cinza é o M. Dá cerca de um, dois dedos de diferença entre eles. Agora, vamos ver os bóris. Ó, gente. Aqui os bórisinhos também achei uma diferença considerável, assim, bem boa, né? Entre cada um. Então, M, P e RN. Ó. Aqui também dá de V, né? Então, o RN menorzinho, o P no meio e o M. Ó. Olha lá. Achei bem bom. Aqui no pescoço. A diferença é até bem igual. É mais na manga mesmo. Achei bem bom. Agora eu vou te mostrar as outras peças que eu comprei pra Clara. No tamanho P, eu comprei um kit que vem dois macaquinhos. Lá no site eles chamam de a peça banho de sol. Que eu achei o nome maravilhoso. Porque é ótimo mesmo pro início que eles precisam tomar banho de sol, né? Pra gente colocar. Vem uma... Um lacinho de cabelo. Uma bandana de cabelo. Que eu amo usar isso aqui, neném. Ele é de uma marca que eu já também usei na Alice. Então, eu sabia que a qualidade era boa. Que se chama Orango Kids. E, ó. Vem esse amarelinho. Tá vendo que ele tem tipo um shortinho embaixo. É tipo um macaquinho mesmo, né? E daí, pensa com essa bandana, gente. A criança apareceu no sol. No sol que ilumina a minha vida. Muito fofo. E o segundo é assim, ó. Listradinho. Com a florzinha amarela. E também combina a mesma bandana. Gente, muito fofo, tá? Muito fofo. Gente, 100% algodão. Tá? E como eu falei. Eu tive esses... Essa marca aqui na Alice. Uns kits. Que eu até ganhei de presente. Provavelmente a pessoa comprou no site da BB Fofuxo. Eu nem sabia. Muito bom. Aqui embaixo ele tem os... A abertura, sabe? Em botão de pressão. Três botõezinhos só. Então, não é 500 botão pra mãe sofrer, né? Muito bom, gente. Maravilhoso. Sei que ela vai usar bastante no verão. Porque ela vai nascer provavelmente em novembro, né? Então, vai estar ali bem no verão, assim, daqui de Santa Catarina. Ela vai estar do iniciozinho, né? Usando o P. Amei esse kit, gente. Paguei muito baratinho nesse kit, tá? Aí, gente. No tamanho M. Eu comprei esse aqui em... O resto do G. É. Então, eu comprei esse daqui em tamanho M. Que é uma jardineira. Tão linda. Uma jardineira curtinha. Que eu amei a cor. Comprei principalmente pela cor. Olha essa fofura. Olha isso. Coisa mais fofa. Olha só. A Alice teve essa jardineira aqui também. A gente quer muito segunda viagem. E a gente vai nas coisas que a gente gostou de usar primeiro, né? Ela também é 100% algodão. O bolo embaixo também é 100% algodão. É um algodão, tanto esse quanto esse aqui. Que tem uma quantidade de... Tipo um elastano. Mas eu acho que não é elastano o nome. Mas ele, sabe... Eu acho que esse aqui é suedine. Não sei, mas eu acho que é. Daí é uma jardineirinha, ó. Ela não vem botão embaixo, tá? Você coloca aqui por cima. Aqui abre o botão. A Alice teve igual. Deixa eu até... Eu até quero ver a marca. Pra ver se é da marca que eu tive da Alice. Não, é da mesma marca desse aqui. Por isso que o tecido é tão bom. Orango Kids. E daí, gente... Vem um bodezinho embaixo. Então, assim, o bode é uma outra peça que você pode usar separado, né? Usar com uma sainha, usar com um shortinho, usar com uma calça. Olha só. E a cor, gente, caramelo. Que coisa mais linda. O bodezinho é que a gente também pode usar com uma outra peça, né? Com um outro bode embaixo, ó. Fofinho demais. Esse aqui também dá pra menino, né? Deixa eu mostrar pra vocês de perto que eles são vários tigres. Leãozinho. E ó o shortinho embaixo, que lindo. Ai, gente, isso aqui. Um laço na cabeça, assim. Caramelo. Meu coração não aguenta, não, gente. Muito lindo. Qualidade boa demais, tá? Como eu falei, já conhecia a marca, né? E pelo... Vendo aqui por dentro, é suedine mesmo. Ah, o bode eu acho que não é suedine. Mas a jardineira é. É tipo um moletom bem fininho. Mas é 100% algodão. Maravilhoso. Essa combinação de cores, gente... Ah, não, né? Pras três peças que eu comprei tamanho G, como eu falei, o que eu mais queria eram os kits, né? Canelado. E eu também preciso de... Assim, uns tamanhos eu precisava mais bode, uns outros eu precisava mais calça. No geral, o que eu mais guardei foi bode manga curta da Alice, que a Alice tinha bastante. Então, assim, o resto, né? Eu ia precisando de coisas específicas. Então, eu já fiz uma lista baseada no que eu guardei da Alice. Então, quando eu fui comprar no site, eu já sabia, né? Ah, M eu preciso mais calça, G eu preciso mais bode manga longa. Porque é da estação também que ela vai estar, né? Então, a gente começar com as peças IG agora. Gente, esse kit aqui foi tão baratinho. Da mesma marca, Orango. Ele é um kit que vem assim, ó. Dois bores e uma calça. Olha essa estampa que coisa mais fofa. Dá tranquilo pra usar pro menino também. Vem uma calça preta. Nossa, gente. 100% algodão, tá? Um tecidinho muito bom. Bem confortável com a Alice. Eu usei essa marca aqui na Alice. Então, eu sabia que era bom. Maravilhoso. Daí, ele vem um bodezinho manga curta. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Ele é mescla com o pandinha. Ai, gente. Eu sou apaixonada por roupa de criança. E ele vem um bodezinho também manga longa. Ó, também de panda. E daí, vem panda com o seu coisa que ele gosta de comer ali, que eu esqueci o nome. Tipo bambu e uns coraçõezinhos. Então, você pode usar o bode manga longa com a calça, né? Ou o bode manga curta com a calça, né? Dependendo do dia. Outro kit igual aquele ali, do panda. Só que esse aqui é a rosinha. Também tava na promo. Quando fica assim, as últimas peças no site, os últimos tamanhos, sabe? Eles começam a diminuir o preço. Fica com preço melhor, né? Deixa eu te mostrar essa. Mesmo esquema. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele vem um bodezinho manga curta. Esse, o bode é preto. E tá escrito, nasci fabulosa. Normal, né, gente? O mesmo tecido tá a mesma marca que eu falei pra vocês. Eu gosto dessa marca também, porque eles... É... Não vem etiqueta na peça. Ele é estampado aqui, ó. Então, a gente pode lavar, que não vai sair. Você vai sempre saber o tamanho da peça. E não tem esse... Tem etiqueta aqui, mas você pode cortar a etiqueta, porque o tamanho já tá na peça, entendeu? Eu adoro isso. Então, vem um bode manga curta, assim, preto com dourado. Que eu já imaginei ela com lação preto na cabeça. Uma bandana, né? Turbante. A calça é esse rosê maravilhoso, com uns pinguinhos dourados. Olha isso. Gente, essa criança. Meu Deus, já tô. E um bodezinho liso, rosinha. Então, assim, eu posso usar a calça aqui e a calça aqui. Tá vendo? Maravilhoso, gente. Último, outra jardineira, porque eu amo jardineira. E daí essa aqui eu comprei manga... Quer dizer, manga comprida e calça também. A do tigre eu comprei naquele tamanho pra ela usar no verão. E esse aqui eu comprei pra ela usar no inverno. Então, eu comprei... E, assim, tanto a jardineirinha quanto esse aqui é mais aquela roupinha, assim, dá pra gente usar em casa. Mas, sabe assim, você quer... Eu, né, que vou na igreja. Ou vamos visitar os pais. Alguma coisa assim. E passear mesmo em família. A gente colocar aquele lookinho que é bem confortável pra criança. Porque o material é algodão e ele é tipo um moletom. Então, ele é muito confortável, gente. Ele é bem maleável, sabe? Muito gostoso. Meu Deus, que lindo que é. Olha só. É no mesmo esquema daquela de tigre que eu mostrei. Só que ele é manga longa. O bode embaixo. E ela é calça, ó. Gente, que lindo. E essa estampa? Eu vou chegar perto só pra mostrar a estampa pra vocês, ó. É um floral. O fundo é azul escuro. E o floral é rosinha. E vem o bode também, rosinha, dentro. Inclusive, eu acho que o bode é igual a esse, se eu não me engano, né, gente? Ela vai ter dois bodes iguais, ó. Igualzinho. Nem me atentei nisso. Mas aqui ela pode usar um bode. Olha a jardineira. Então, ela pode usar um bodezinho amarelo, um bodezinho azul, um bode verde, um bode branco. Né? Dá pra fazer várias combinações. E, gente, essa jardineira criança fica tão fofa. E é tão gostoso de usar. Eu lembro, assim, que eu usava na Alice. Alice, tudo eu ganhei, né? Esse, assim, da Alice. Porque a primeira filha, a gente não tem muita noção do que comprar. Então, assim, graças a Deus, eu fui abençoada de ganhar muita coisa, assim, de presente de enxovar da Alice. Então, eu lembro que eu ganhei essa jardineirinha. Até de uma vizinha nossa e de uma tia do Xande. Nossa, a Alice usou muito. Eu amava. Ó, então é esse daqui. Olha que lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui pra vocês na tela o site da Bebê Fofuxo e o nosso cupom, que é GREIC20, pra você ganhar 20 reais de desconto. Também aproveitar o frete grátis, acima de 79 reais. Então, um daqueles conjuntos de bode que vem quatro conjuntinhos canelados, né? Aquele kit vem quatro conjuntos no kit canelado, você já ganha o frete grátis, por exemplo. Muito bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Logo, logo eu venho com a segunda parte do enxovar da Clara, que daí vai ser as últimas coisinhas mesmo que eu vou comprar. Eu tenho uma lista, como eu falei, né? E vai ser só isso mesmo. E tô muito feliz, gente. Não vejo a hora de organizar as coisinhas dessa nenê. Deus é muito bom. E eu tô muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês de novo, né? Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau!